Depois de alguns dias sem o modo carreira, voltamos família. E hoje, de Espanha, tá? Será que Espanha vai ganhar da Alemanha? Será que já ganhou? Não sei, depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Eu sei que a Copa do Mundo tá da hora, né? Vocês estão curtindo a Copa do Mundo? Comenta aí. E olha só família, abriu uma nova habilidade aqui nessas melhorias, que é o seguinte, passe preciso. Aumenta a precisão e a velocidade do passe normal, passe curto mais lançamento. Também concede características de efeito firula, além de 5 estrelas de habilidade com perna ruim, né? Muito bom. E aí eu tenho 3 que eu estou usando aqui. Chute de longe, rabiscante e impipocável. Eu tô pensando em tirar o rabiscante, que ele ganha a característica de firula e ele ganha ali também um upgrade em condução e fintas ao conduzir a bola. Eu vou testar esse aqui que vai deixar ele ainda com firula, tá? E eu vou ver se ele realmente vai fazer muita diferença no estilo de jogo dele. Se eu ver que ele não tá tão bom como ele atualmente vem jogando, tipo, os dribles são incríveis. A gente tem uma arrancada muito boa. Se eu notar que mudou alguma coisa, eu vou voltar com o rabiscante. Mas, por enquanto, é isso aqui. Vamos testar o passe preciso, que a gente também precisa ter um passe ali, um lançamento, um cruzamento, algo do tipo. Legal. E family, olhando o nosso calendário, temos Liga dos Campeões e depois Campeonato Português. É isso mesmo. E mais jogos aqui importantes. Inclusive, tem um grande clássico contra o Porto. Jogo quente, jogo bom. A gente tá com o moralzinho ok. Tamo tudo certo pra ir pro primeiro jogo. Deixa o likezinho, né? Pra dar aquela força. Todo mundo tá assistindo Copa do Mundo, eu sei. Mas eu tô aqui gravando pra vocês, porque tem gente que curte a série aqui. Eu tava com saudade de gravar a série. Foram dois dias longe, mas tá tudo certo. Bom, vamos lá pra cima do Celtic. Liga dos Campeões. E vamos pro jogo. Eu não sei se vocês viram ali na entrada, né? Os caras entrando de terninho ali. O Enzo Fernandes de destaque. Enzo que meteu um golaço no jogo da Argentina, né, mano? A Argentina jogando mal pra caramba. O Messi salvou lá com o primeiro gol. E depois o Enzo fez um baita golaço. Espero que ele faça isso aqui também. Quem vai? Quem vai? Vai, Enzo. É tua. Olha a tabela. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Ah, eu vou chegar dando um carrinho. Tô me irritando. Boa. Boa. Vamos pegar o contra-ataque. Tô pedindo a bola. Demorou. Deu bom ainda, hein? Dominou bonito. Pedalou, escapou. Já deixou pra trás o lateral do Celtic. Vamos pra cima. Cortezinho. Escapou de novo. Vai levando. Chute na trave. Ia ser um lindo gol, velho. Que jogada, mano. Olha o Enzo. Linda bola. Tentar o cruzamento. Lá no Rafa. Bolão. Olha o Rafa. Bateu. Pegou o Bush, mano. Que bola pro Rafa, hein, mano. Olha o cruzamento que a gente mandou lá do outro lado. Lindo. Escanso aí. O Benfica começou bem, hein. Cruzamento lá no meião da área. Bola vai voltar. Enzo. Tentei uma... Puxadinha aqui. Deu certo. Olha lá do outro lado. Faz o gol, filhão. Tirou o zagueiro. Nossa, mano. Ia ser uma linda bola. De fato, mano. Usando essa habilidade nova que eu botei. A melhoria do passe mais lançamento. Fez o nosso cruzamento estar bem melhor que o normal. Eu dei dois cruzamentos agora até. Estranhei que foram certinhos os jogadores do nosso time. E o nosso cruzamento, nosso passe é bem ruim. As habilidades que eu não equipei em nada praticamente. Eu foquei em outros atributos. Como velocidade, drible, chute. O passe é bem ruim. Olha o chute. Pegou o Vlachodimos. Celtic respondeu bem. Vamos no escanteio? Agora, vai. Nossa. Meu Deus do céu. Vai tomar um de bike. Boa. Ah, filhão. Dormiu ali no ponto, hein. Roubadaça. Vamos tentar ganhar. Botou na velocidade. Ele apareceu ali bem. Se manda. Vai pra dentro na área. Ninguém acompanha. Ajeita o corpo pra fazer de esquerda. Gol. O homem é bravo. Vai deixar ele correr. Vai tomar. Botou na frente. O Enzo chega abraçando essa dupla maravilhosa. E, mano, contra-ataque como a gente gosta, né. Sobrou ali pra ele botar na frente. Deu tempo de ajeitar o corpo. Bateu com a perna ruim. E fez. 1 a 0. Já roubamos mais uma aqui, ó. Tamo espertos no jogo. Ih, pra gente correr assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Se manda. Deu uma puxadinha. Vamos bater colocado. Bateu, pegou no zagueirão. Escanteio pro Benfica. Vou lá no segundo pau pra ele mandar essa bola aqui atrás. Mandou. Cabeçada, golaço. Que golaço de cabeça do Musa, eu acho. Vamos ver se é o... Eu sempre confundo o Musa com o Hugo Duro. É o Hugo Duro que fez. O bravo tem nome. O Hugo Duro. Olha como ele subiu. Por isso que eu falei que foi um golaço. Porque ele subiu muito alto, mano. Ele foi no segundo andar. A bola pegou. Olha o que aconteceu com a bola, hein. Explodiu no jogador e foi pra cima. Foi uma pancada, né. Cabeçada do Hugo Duro. 2x0. Benfica dominando a partida. Olha os caras chegando. Olha os caras chegando. Boa. Se mandar aqui, eu consigo puxar, hein. Já domina bonito. Vai acabar. Vai acabar. Nem vou correr, mano. Final de primeiro tempo. Tamo bem demais. Temos o segundo tempo inteiro aqui pra fazer ainda mais. Por enquanto, vitória parcial do Benfica. Olha o Enzo. Olha como joga esse Enzo, mano. Toma. Lá vem o Lucas. Dá uma pedaladinha. Escapa. Vamos fazer. Boa. A bola aqui no Rafa. Abriu bem demais. O que o Rafa vai aprontar? Cruzou. Cruzou mal, né. Bola volta. Puxou de esquerda mesmo. Ia tentar um chute de esquerda, né. Não tinha muito o que fazer ali. Tava muito apertado. Bate pra longe. Tira o perigo. Boa. Ó a briga, hein. Ficou com a gente. Bolão. Vamos ver o Musa. Pode bater a bomba. O Benfica vai massacrando. Descanteio. Bola vai lá no meião da área. Subiu. Vamos tentar de primeira. Só pra ver. Só pra ver o que ia dar, mano. Boa, bola. Vai, vai, vai. Fecha aí. Ai, que defesa do Vlachodimos. Tamo aqui pra tentar aquele contra-ataque. Vamos ver se eles vão mandar na área. Ai, não vai dar. Vai, briga, 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 briga. Valeu, valeu a briga. Sobrou com os caras. Vamos tomar o chute. Nossa. Boa. Olha a marcação dos caras, mano. Ô, louco. Meu jogador parou. Por quê, filho? Lá veio o Celtic. Jota botou na frente. Vai fazer, né? Vai fazer. Aí bota na minha conta. Meu jogador ficou parado olhando o outro. Ficou parado olhando o jogador do Celtic. Eu não entendi ali naquele lance. E aí bota na minha conta. Porque o time... A zaga tava saindo, né? A zaga tava indo pro ataque. Ah, não. Aí eu viajei demais. 2x1, né? Pior que fica perigoso agora o resultado. Olha o João Mário carregando. Vai levando o João Mário. Entrou bem, pô. Cruzamento. Nossa. Golaço. Golaço. Do homem. Sai extravasando. O camisa 11 do Benfica. O que que foi isso? O que que foi isso, gente? Eu acho que é nosso primeiro gol de voleio, pô. Eu não consegui ver direito se ele deu o voleio perfeito. Que o zagueirão do Celtic que tava na frente. Mas a gente vai ver direitinho agora. O João Mário carregou. Olha como a gente vai se posicionando bem. Aparece na frente. Foi de voleio. E digo mais, tá? Foi um voleio tentando tirar do goleiro naquele canto. Ó. Como ele bate tentando realmente acertar naquele cantinho lá. Que golaço. Foi uma batida consciente. Porque normalmente aqui se o cara vai dar um voleiozão, a bola vai meio que reta, né? Vai pra frente. Difícil escolher o lado onde a gente vai bater no voleio. E olha como ele faz o posicionamento do voleio. Faz a posição. E ele deixa o pé pra bola pegar no pé e ir lá naquele cantinho lá, ó. Pra realmente tirar do goleiro. Foi tipo uma finalização de voleio. Uma finalização colocada, assim. Uma finalização... Com a intenção de mandar naquele canto lá. Tira do goleiro e faz um golaço. O nosso primeiro de voleio. Tá registrado. Não foi tão bonito quanto o do Richarlison, mas foi um gol bonito. Convenhamos, né? Olha como ele voou. E ele acerta lá no cantinho. Um gol a lá Richarlison pra... Confirmar a bela vitória do Benfica contra o Celtic. É isso. Grande vitória, família. Mandamos bem, hein? Pô, e apesar aí de a gente ter cedido um gol num vacilo nosso, a gente contribuiu com dois, né? Então foi um saldo super positivo essa partida. E com a vitória a gente fica ali classificado. É, não tem como tirar nossa vaga. A gente tá com 12 pontos junto com o City. Vai ter mais uma partida contra o Red Bull Bragantino. Se o City vacilar e a gente vencer ou empatar, né? A gente pode até, talvez, ficar com a primeira posição. Mas grande campanha. Inclusive, a gente tá com um saldo melhor que o do City. A gente tá com cinco. Eles estão com quatro. A gente fez 11 gols. Eles também marcaram 11 gols. Porém, a gente tomou um gol a menos que o City. E o City é o City. Então, assim, pra você ter uma noção como a nossa campanha tá muito boa. Continuando nossos trabalhos aqui em Portugal. Estamos com 27 pontos. O líder tem 31, né? Abriu bastante até o Porto. O Sporting tem um ponto na nossa frente. A gente vai pegar o Passos, que tem só 10 pontos. Deve estar lá embaixo. Passos tá ali, ó, mano. Só a 13ª posição. Não tá legal, não. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá a artilharia. A gente é o artilheiro do Campeonato Português com 12 gols. O Evan Nilsson tá logo atrás com 10. E o Taremi tá ali com 8. Mas antes, vamos meter aquele treino, né? Só pra ganhar aquela moral importante de estar no banco, né? Inclusive, ó. A gente voltou a ser titular agora. Boa. Vamos jogar fora de casa. Bora pra cima. Eu vou só mudar o uniforme aqui. Eu vou botar um branquinho. A gente vai assim pro jogo. Tá valendo. Bola rolando aí. Bora, bora, bora. Aí, ó. Recuperou bem. Consegue escapar. Ô, 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 foi falta não? O maluco chegou ali, mano. Nossa, que nem um trator. Tá bom, então segue o jogo, né? Os caras vêm vindo. Vai lá, vai lá. É tua, é tua. Aí, ó. Ai, mano. Quase. Quase de novo que eu roubei. Vai, vai. Fecha aí. Isso. Escanteio. Tirou. Pra frente. Lá no meio da área. Bora. Ô, Rafa. Vamos ver se a gente consegue dominar já. Escapando. Foi isso que a gente fez. Traz pro meio. Batida colocada. Toma. Toma. Que isso, meus amigos. Parece até fácil pra ele. Como ele consegue cortar e já botar na frente ali. Ele tira todo mundo. Praticamente, né? E não foi um corte daqueles mirabolantes, né? Mas foi uma finta rápida. Tirando o marcador da frente dele. Olha lá. Como a gente consegue aí, ó. Esse passezinho já foi suficiente pra tirar. Abriu espaço. E aí tinha um espaço exatamente ali. Entre os dois zagueiros. Onde a gente chutou pra fazer o primeiro. O artilheiro tá on. Já faz o primeiro no contra-ataque. Ó o Passos Ferreira chegando. Na área. Tá velhinha. Tocou bonito. Flashou. Acordimos. Tem uma equipe pro contra-ataque. Se rolar. Se rolar o contra-ataque. Quase tomamos. Vai, 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 vai. Não. Era com o pé. Deu certo ainda. Escapou. Boa jogada. Boa jogada. A gente abriu bem. Se manda o Benfica. Lá vem. Musa. Tocou no Rafa. Ó o Rafa. Ai. Tenta. Bateu. Tá lá dentro. É muito oportunista. Que isso, mano. Vambora. Não sei nem falar. Vocês viram, né? Mano, a bola... Nossa, não sei nem falar também, né? A bola tava pingando. Quicando de um lado pro outro. Deu uma trava-língua aqui em mim. Foi terrível. Mas enfim, ó lá. E mano, ele super bem posicionado. Apareceu como centroavante nato. Que nem a dele, né? Na posição certa ali. Só gira o corpo. Bate. O oportunismo. Tá a mil. 2 a 0. Engraçado que eles tão atacando direitinho. O time deles. Mas quando é pra defender, o time deles é terrível. Dá muito espaço pro Benfica. E não pode dar um espaço pro Benfica. É um time forte. O La Chodino só foi pra falar. Pô, ó aí, ó. Vamos ver se os caras vão ficar espertos agora. Foi falta ali em mim, né? Mas tudo bem. Segue o jogo. Se manda o Goduro. Mais um minuto. Vantagem. O que ele vai fazer? Tocou do jeito que dá. Segura. Linda. A bola aqui na ponta pro Bar. O Bar toca no meio. Ó o Rafa. Ai. Não sabia que a bola ia vir aqui. Toquei. O time vai tentando espaço. Sua bola vem. Escanteio. Escanteio. Mano. A gente tá jogando muito no ataque. É um absurdo. Escanteio. Quem vai? O chute. E acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom no Benfica. O Benfica já começa o segundo tempo vindo com o Rafa. Ó o Rafa. Tocou atrás. Deu certo. O que o Benfica já vai aprontar agora de início? Ó o Enzo. Vamos tentar aquele chute daqui. Só pra ver se o goleiro tava ligado. Agora é com a gente. Tem mais uma marcação aqui. Escapou. Tem lá do outro lado. Bolão pro Rafa. Domina. Bateu. Bateu ali meio apertado. Ih rapaz. O goleiro saiu aqui. Já vamos atazanar a vida do jogador aqui. Quase que a gente rouba. Tomou uma caneta, hein. Tomou uma caneta ali pra ficar ligado, mano. Lá vem o time. Depois a caneta vende. Tá impedido, filho. Não dá, não. Fez a finta. Bolão pro Rafa de novo. O Rafa já dominou. Não deu. Opa. O pai tá esperto, filho. Aí. Se manda pro gol. Lá vai o Musa. Pra fazer. Soltou a bomba. Pegou o Jordi. Escanteio. Lá no meião pra gente brigar. Já pensou? Só faltava de cabeça mesmo. Elástico. Já escapou aqui bem. Mais uma pedaladinha. Bota na frente. Ai. Aí não deu. Ganhamos escanteio, pelo menos. É escanteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo ali. Ó que cabeçada vai vir. Joga limpo. Joga sério. Afasta da linha. De fora da área. Que isso? Que pegada linda na bola, mano. Final de jogo. Partida linda do Benfica. Mano. É isso. Quando pega um time fraco, tem que jogar assim, tá? Tem que jogar muito. Mesmo assim, não foi possível cumprir todos os objetivos. A gente perde moral com o treinador. E olha só, o Pitar Musa é o líder de assistências aqui no Campeonato Português. Tem cinco assistências até o momento. E bom, a gente agora se isolou com quatro gols na artilharia, né? Abrimos quatro de diferença do Evanilson. Na verdade, tem 14. Eu falei quatro. A gente ficou com uma diferença de quatro. E na assistência, o Musa virou líder junto também com o Gonzalez do Braga. E a gente tá com quatro, tá? A gente pode aí ser o artilheiro e o líder de assistências. O que seria épico pro nosso incrível jogador. Agora a gente tem um problema, né? Não abriu aqui o dia de treino. Faltou um dia. A gente tem um jogo contra o Porto. Então a gente não vai ser titular nesse jogo contra o Porto. Vai ser um clássico importante. Isso é muito chato, né, mano? Porque o cara é o melhor do time disparado. Mas porque a gente não cumpriu o objetivo da partida. A gente perdeu o notinho ali. E a gente vai ser reserva num jogo chave da temporada. É triste que a gente tá disputando aqui, ó, ponto a ponto com o Porto Sporting. Mas vamos ver o que rola. A gente entra ao 63 no lugar do Seferovic, que tava jogando no ataque. Então a gente vai jogar de segundo atacante, tá? Segundo atacante. Não vamos jogar na ponta como a gente vem jogando. E por enquanto, como eu falei, 0x0. Vamos ver se a gente vai entrar com aquele gás absurdo. Quando a gente entra no segundo tempo, geralmente a gente entra com mais gás porque os caras já estão cansados. E aí é difícil parar o Lucas na velocidade. Tá aí o homem. Vamos falar que ele foi poupado porque tava muito cansado. Olha o Porto já chegando. Ah, não. Nossa, quase tomamos. Tô aqui marcando, hein. Se sobrar pra mim... Vai ter que sobrar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fecha, 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 fecha. Porto tentando um golzinho. Chute. Voltou pros caras. Ai, tira daí, caramba. Eu tento correr pra ir pra frente. Quando eu vou, a bola volta pra eles. Impressionante. Isso. Lá vem o Rafa. Ó o Musa. Abriu com o homem. Já tocou aqui. Recebeu na frente. Tem no meio. O Enzo vai chegando. Vai dividir. O Cardoso tirou. Marcação. A gente consegue escapar do primeiro. Escapa do segundo. Vai levando. Boa jogada. Soltar aqui, mano. Tá complicado. Vai, Rafa. Ah, não, Rafa. Aí não, né, mano? Opa. Driblamos o Gabriel Verão, mano. Vou jogar. Nossa senhora. Que jogada. O juiz marcou falta. Falta porque eu fiz o passe. E o lateral tava impedido. Então ele tinha dado a vantagem. E não aconteceu a vantagem. E os jogadores se irritaram ali. Porque eu fui driblando todo mundo, né, mano? Falta pro Benfica. Lá vai o Enzo. Botou a cabeçada. Pegou o Costa. E dá-lhe Benfica. Boa bola, filhão. Boa bola. Vai. Vai. Olha a batida. Golaço. Que bola pro Neres. A dupla brasileira funciona e funciona muito. Do Brasil pro Benfica. David, Neres e Lucas. E olha o lançamento. Domina. Dá o tapinha. Acha o Neres. E ele solta o pé. Que passe, mano. Aquela melhoria que a gente botou tá fazendo muita diferença. Porque a gente continua habilidoso. Porque a gente é muito habilidoso. Não perdemos nada ali de habilidade. Nem de dribles. Só que a gente deu uma melhoria muito boa no passe. Eram os passes que eu fazia e o jogador errava, velho. E o Neres aproveita e marca. Olha o Neres carregando. Ai, que bolão. Vamos lá. Vamos pra fazer o nosso. Vai. Só dá o tapinha. Só dá o tapinha. Só dá o tapinha. Um cantinho. Gol. 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 Ele marca. E tem dancinha. O artilheiro do campeonato marca. Olha os torcedores lá atrás, mano. Estão muito, muito felizes. A criancinha. Olha como a gente botou na frente. Eu falei, já era. Ajeita o corpo. E aí, no cantinho. Como ele gosta, né? Naquela posição que a gente consegue puxar pra dentro da área. E finalizar. Direitinho. Sem muita força. Só no jeito. 2x0. A gente entrou voando na partida. Olha o Porto como faz pressão, mano. Já escapei aqui do primeiro. Vamos levar pro meio, ó. Vai passar ali, ó. Que isso, mano? Que isso, velho? A gente entrou arrepiando com o Ju. Destruindo. A gente botou o Porto no chão ali. Mano. Eu sei que eu já falei. Mas, cara. Essa melhoria fez muito bem pro nosso jogador. Deu um up no passe dele, gente. Que vocês não estão ligados, né? É que vocês não assistem todos os lances dos jogos. Porque o editor corta. Pra ficar um negócio mais dinâmico. E tal. Mas, cara. Meu jogador fazia os passos horrorosos. Eu não conseguia fazer algumas assistências assim que ele errava. Tá ligado? E, mano. Com essa melhoria, ele tá com um passe muito bom. Se bobear bem mais, hein? Vamos abusar agora. Ai. Tentei fazer uma puxadinha diferente. Tentaram mandar o homem lá pra frente. Conseguiram. Vamos lá. Vamos dar uma puxada. Ó lá. Ó lá. Outro bolão. Outro bolão. Pegou o goleiro. Que isso. Descantei pro Benfica. 3 a 0. Uma sonora. Goleada. Cabeçada. Só faltava. Até de cabeça que a gente é ruim. Vendeu o goleiro fantástico. Tamo acabando com o Porto. Vendo o primeiro pau, tem ninguém agora, né? Eu fui lá pra trás. De novo. Agora o Porto foi todo pra frente. Tá dando muito campo pra gente. Veriblou o goleiro. Levou. Ai. Perdeu depois ali, mano. Não, 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 não. Ia ser um golaço, velho. Que isso. É, agora o Porto vem. Será que o Porto vai... Hum, tem a chance. Ó, o Verão pegou o goleiro. Descantei. Tentar brigar aqui. Boa. Lindo passe pro Rafa. Mano, impressionante o que jogou o Benfica depois que a gente entrou. Avassalador o Benfica pra cima do Porto. 3 a 0. Grande vitória, mano. Numa dessa a gente virou líder, hein? Vamos ver. Bom, a nossa moral foi lá em cima também, mano. Esse jogo a gente... Nossa, a gente destruiu. E o Neres marcou seu primeiro gol na temporada, né? O nosso goleiro também é o goleiro que tem mais partidas sem tomar gol. Então, 10 jogos sem sofrer gol. Em 13, o Vlasio Dimos. A notícia boa é que com a vitória a gente virou líder. Por quê? O Sporting não jogou ainda. Então a gente tem que torcer pro Sporting pelo menos empatar. Com o empate do Sporting, a gente continua a liderança. Se o Sporting vencer, eles vão passar a gente e vão ficar com 34 pontos. O Sporting vai jogar contra quem, mano? Sporting e Braga. Deve ganhar. Deve ganhar. E vamos fechar agora o grupo na Champions. Deixa eu ver se abriu o treino. Abriu o treino. A gente vai jogar aí de titular. E ganhamos pontinhos preciosos. Mas esses pontos aí a gente só vai equipar no próximo episódio. Então já fica ligado aí. Temos atividade pra fazer também aqui, ó. Vitória no clássico, né? Elogiar o companheiro, né? Manter a humildade também seria bom. Mas a gente destruiu com o jogo. Essa é a verdade. A gente entrou e mudou. Leia um livro de uma lenda do clube. Vamos fazer isso também. E vai abrir aqui também uma atividadezinha do Natal. E aqui, ó. O nosso investimento chegando aqui em microfinanças. Por enquanto nada. Faltam nove dias restantes ainda. Tô ansioso pra ver se vai me render grana, hein? Quero grana. Quero dinheiro ali pra melhorar o nosso jogador. Bora então finalizar aqui. A gente vai jogar contra o Leipzig, que só tem três pontos. O Celtic vai jogar contra o City, que também só tem três pontos. Só que o Leipzig é o pior do grupo pelo saldo de gol, né? Tem menos sete. Enquanto o Celtic tem menos dois. Deixa eu ver o time titular. Enzo, Fernandes e Lucas ali. Tudo igual, certinho. João Mário vem de titular. Interessante. Eu sempre queria que o João Mário jogasse com o Enzo e Fernandes. E agora a gente vai ter, né? Faltava o David Neres no lugar do Rafa. O Rafa no lugar do Duro. E o Duro no lugar do Musa. Na minha opinião, esse seria o time perfeito do Benfica. Bora lá pegar o time do Werner e do Berardi. Tem uns bons jogadores. Varane, né? Tem uns excelentes jogadores do Leipzig. E tá tudo certo, hein? O Leipzig sai com a bola. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E torcer pro City, pelo menos, empatar, né? Seria lindo, mano. Mas acho difícil. Nossa, a moral ia lá em cima, passando em primeiro. O Leipzig bateu lá. Show de irmos. Já teve que sujar o uniforme ali, caindo no chão. Usamento. Tô. Boa. Olha como ele domina já girando o corpo. Que sensacional, mano. Que arrancada fenomenal do homem. Lá vem ele. Tem um zagueirinho enchendo o saco aqui. Que nada. Bateu. Ai. Vai, Rafa. Não, Rafa. Pega a bola, caramba. Olha o quanto a gente escapa aqui. Vamos virar esse jogo. Boa bola. No Rafa. O que o Rafa vai fazer? O Rafa, às vezes, acerta. Às vezes, não. Olha o chute. Bora lá, bora lá. Vai que tu. Eu tô aqui, mano. Isso, Enzo. Valeu. Ai, não consegui pegar, mano. Mas valeu. O cara me driblou bem ali. Faltinha pra eles. Vem a bolinha ali no primeiro pau. Hum. Vai sobrar com o Werner. Perigoso. Tentou o cruzamento. Tentou uma bike, mano. Se faz. Já deixou de voleio dele, né? Se faz de bike, eu paro aqui. Legal que a bike foi bonita, tá? Olha lá. Foi bonito, tá? Só não pegou tão bem na bola. Escapamos aqui do primeiro. Já bota na frente com muita velocidade. Olha isso, mano. Que velocidade incrível. Tem aqui no meio. Colou a tabela. Que jogada linda. Salvou o goleiro, mano. Tabela linda. Chute lindo. O goleiro pegou lindamente também. Wipes vai segurando o Benfica, hein? Que vem numa fase incrível. Zero a zero por enquanto. Vamos ver se a gente consegue aí no segundo tempo balançar a rede. Já rolando. Ó o Berardi botou na frente. Sorte que ele tocou. Linda. Boa. Vai, Musa. Segura. Que eu vou passar, mano. Ai, não, Musa. Vai, Musa. Não, pô. Demorou muito pra passar. Segundo tempo, o Benfica não conseguiu jogar, mano. A gente ficou preso na marcação do Leipzig. Leipzig adiantou a marcação e conseguiu conter o nosso jogo. Isso. Isso. Pra gente correr. Boa. Dominou bem. Deu uma puxadinha. Consegue escapar. Linda jogada. Boa. Bola no Musa. Musa cruzou. Tirou o zagueirão. Onde eu vim buscar? Puxou. Opa, 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 opa. Me segurou ali, mano. Me segurou. Eu tinha dado já o balãozinho. Acho que a gente vai tomar. Eu acho que a gente vai tomar. Finalzinho do jogo. Lá vem vindo com o Angelinho. Tocou no meio. A gente vai tomar, Werner. Baixou, Jim, moço. Infelizmente, a gente vai embora com empate, velho. Que droga, mano. Que droga, né? A gente fez o primeiro tempo mais ou menos. E o segundo tempo foi muito abaixo. A gente teve o jogo mais ou menos, tá? Mas nem foi um jogo tão ruim assim. E olha só como já vem a mídia, né? Mal desempenho do treinador. Vou botar que a gente tá fechado com o professor. Não tem nada disso. Esse time tá muito bem. Nem vem querer tumultuar o grupo aqui, não. Mídia safada. Apesar desse jogo mais ou menos, a notícia boa é que o Sporting empatou. Então, a gente tá na liderança do Campeonato Português. Mas na Champions League, a gente, infelizmente, ficou em segundo. Não que seja ruim, tá? O City tava perdendo, cara. Eles conseguiram empatar lá no finalzinho. Ou o Celtic empatou no finalzinho. Mas eles também empataram em casa. Então, assim, a gente empatou contra o Leipzig. Eles empataram contra o Celtic. 13 pontos. Mas qual foi? Qual foi o motivo que eles ficaram em primeiro aqui? Porque eu tô olhando, nosso saldo de gol tá 5 deles 4. Não entendi. Será que é pelos gols marcados? Não, saldo de gol primeiro que se vê. A gente tá na frente dos caras. Por que a gente ficou em segundo aqui, mano? Que doideira. Se for pelo confronto direto, eles ganharam de 2x1 da gente. E a gente ganhou deles de 3x2. Não entendi por que a gente ficou em segundo. Acho que roubaram aqui, velho. O que vocês acham, rapaz? Tem alguma regra que eu não sei? Eu tô me confundindo aqui. A gente tá com saldo 5 deles 4. Ganhamos número de vitória, derrotas, empate. Tudo igual. Ponto. O que mudou ali foi realmente saldo de gol. Aí, enfim. A gente ficou em segundo. Eu sei que esse episódio foi sensacional pro Luquinha. Jogou muita bola, né? Tem evoluído muito. No próximo episódio, a gente vai ter 4 pontinhos de habilidades pra equipar no homem. Tamo bem, tá? Espero que vocês tenham matado a saudade. E amanhã a gente tem mais, tá? Tamo junto. E fui.